Aqui ela colocou vários elementos especiais, a começar pelas cores e pelos símbolos dos chakras, né? E aí ela colocou um cristal representando cada um desses chakras, no formato de coração, que representa muito pra muita coisa pra mim esse formato. E aí é interessante que um dos cristais com um tamanho um pouquinho maior, que foi uma mandala personalizada, claro, né? Representa meu chakra sacral, que fala muito da minha vida, do meu processo de menopausa precoce, do como eu me curei através do reiki e hoje eu tenho um filho lindo e saudável, feito de forma natural. E o chakra que representava esse meu desafio era o chakra sexual. Por isso ele tá aqui, apresentado de um tamanho um pouquinho maior que os demais chakras. Não só isso, mas ela colocou ao centro da mandala o símbolo do reiki, um dos principais símbolos do reiki que é de cura, de proteção e que trabalha a nível físico. Esse presente é muito mais que especial.